Oferecemos o que há de mais moderno em sistemas de visão. Leitores de códigos de barras e checker. Produtos de alta performance da Cogniz. Saiba mais no nosso site. Valdei Sanches é presidente da Navistar América do Sul e recentemente assumiu a operação de caminhões international. E eu vou perguntar, Valdei, quais são os planos agora? Quantos modelos de caminhões você vai querer vender no Brasil e na América do Sul? Bom, Pedro, nós estamos nesse momento exatamente fazendo uma avaliação extraordinária da repercussão dos produtos expostos aqui na feira. E, obviamente, isso vai definir o portfólio completo de produtos a ser oferecido. Claro que outras pesquisas e outras avaliações estão sendo feitas. Você sabe, hoje nós já oferecemos dois modelos. Um modelo COE, Cabin Over Engine. E também oferecemos um modelo Aeronauze. Ambos sendo fabricados em Caxias do Sul, sob o comando, a direção da Navistar. E estes produtos, nós sentimos, estão sendo muito bem aceitos pelo mercado. A próxima etapa, na verdade, é fazer uma avaliação agora dos resultados da FENATRAN e, com isso, estabelecemos o plano de trabalho que vai nortear as nossas ambições, os nossos projetos para os próximos anos. Você trouxe um dos caminhões mais vistosos da feira, o Lone Star. Existe alguma possibilidade de se vender um caminhão desse aqui? Com certeza. O Lone Star é um caminhão extraordinário, modelo americano, Aeronauze. E tem sido curioso o interesse do público brasileiro e dos visitantes da FENATRAN por este caminhão. É, sem dúvida, o caminhão mais atraente, mais extraordinário da feira. Acho que se fizessem uma eleição hoje sobre qual seria o caminhão que mais despertou interesse na feira, foi este caminhão. Na verdade, nós estamos trazendo o Lone Star, estamos trazendo também o Work Star, e estamos trazendo um conceito novo, que é o Aerostar. E estes produtos, especialmente o Aerostar, está sendo mostrado pela primeira vez numa feira, e não por acaso na FENATRAN e não por acaso no Brasil, uma vez que este projeto foi feito por engenheiros brasileiros, considerando o mercado, aquilo que o mercado brasileiro aspira em termos de um caminhão, mas visando o mercado mundial. Em outras palavras, nós estamos fazendo deste projeto uma base no Brasil para o mundo. E quando essa base cresce? Quando é que vocês começam a fabricar esses caminhões no país e quando sai a nova fábrica? Então, a visão que nós temos é que na FENATRAN 2013, nós estaríamos lançando o Aerostar e produzindo numa planta nova, totalmente desenhada, projetada para o novo ciclo da Navistar no Brasil. Você sabe, hoje nós já temos três fábricas no Mercosul, de motores, duas no Brasil, São Paulo e Canoas, no Rio Grande do Sul. Temos uma fábrica em Córdoba, na Argentina e temos a operação de caminhões em Caxias do Sul. Então, estaríamos caminhando para a nossa quinta planta na região. O projeto está pronto. A fábrica está desenhada, baseada nos conceitos das nossas melhores operações nos Estados Unidos, México e Índia. Portanto, será uma fábrica realmente diferenciada na região e a expectativa é que a nova fábrica e o novo caminhão estejam prontos para a FENATRAN 2013. Qual será o investimento e quando vocês devem anunciar a localização desta fábrica? A localização da fábrica depende, obviamente, de uma série de variáveis, tal como logística, as negociações com os governos eventualmente interessados no projeto, a disponibilidade de recursos humanos ou potencial de formação de recursos humanos, os aspectos ambientais que nós temos um respeito extraordinário no nosso projeto de estar instalado e estar obedecendo rigorosamente todos esses requisitos. Então, eu imagino que em mais três meses, quatro meses, nós estaríamos em condições de definir o local da nova planta. Quanto aos investimentos, eu posso dizer para você que num horizonte, essa planta, como eu disse, ela começa sendo dedicada ao projeto AeroStar e, posteriormente, para os novos projetos da empresa. Quando nós olhamos ao longo dos próximos cinco anos, nós estamos hoje projetando um investimento da ordem de 200 milhões de dólares nesta nova operação. Mas isso seria só para o caminhão pesado AeroStar? No caso de outros produtos que vocês pretendem desenvolver, não. Aí seriam outros investimentos? Seriam novos investimentos em adição a esse que eu acabei de mencionar. Você pretende, Sanches, ser um fabricante full range no Brasil? Com certeza. Entendemos que para nós operarmos plenamente nessa região, nós, a médio prazo, deveremos estar oferecendo caminhões leves, caminhões médios, caminhões pesados. Enfim, os produtos que o nosso revendedor, que o nosso mercado anseia por ter e nós temos plena consciência que precisamos ter um portfólio completo de produtos e é nesse sentido que estamos trabalhando. Um cenário muito competitivo para os próximos anos, com vários novos fabricantes de caminhões chegando ao país, quais são as principais vantagens sobre os newcomers? Então, neste meio bastante hostil, nós hoje já contamos, como eu disse, com três operações de motores no Mercosul. Nós temos uma operação de caminhões no Rio Grande do Sul, que pouca gente sabe. Nós exportamos, nesses últimos anos, a partir da nossa operação de Caxias, algo como 10 mil caminhões para diversos mercados mundiais. Nós temos uma equipe extraordinária, um conhecimento da base de fornecedores existentes nesse país, um conhecimento das regras do país para operar. Então, isso já nos coloca numa situação certamente vantajosa em relação aos newcomers. Em relação aos atuais fabricantes, por quem nós temos um respeito extraordinário pela competência, pela capacidade, nós estamos convencidos que vamos ter que trabalhar bastante e muito sério, 24 horas por dia, para começar a ocupar o nosso espaço nesse mercado, aí num horizonte, então, que eu diria há 5 anos, 6 anos, 7 anos, comece a ser uma participação realmente significativa e a nossa visão é que, neste horizonte, nós possamos nos posicionar entre os 5 ou 6 maiores fabricantes. Aldeus Sanches, obrigado por sua entrevista ao Automotive Business Web TV. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto